Tudo agora pode ser bem melhor Não precisa ser como era antes Pois se passou o pior Surge um novo dia radiante Vamos todos dançar Vamos todos cantar E mais um dia radiante abraçar E mais um dia radiante abraçar Vamos todos nos abraçar Já podemos sentir a emoção Até quem não pode dançar Vai entrar de vez nesta canção Vamos todos dançar Vamos todos cantar E mais um dia radiante abraçar E mais um dia radiante abraçar Nós estamos todos irmanados Até quem aqui não está O bom é sentir-nos todos juntos Basta a gente sonhar Vamos todos dançar Vamos todos cantar E mais um dia radiante abraçar E mais um dia radiante abraçar A realidade é toda nossa A realidade é toda nossa Entra até quem não convidar Pois se passou o pior Pois você se sente assim feliz Pois você se sente assim feliz Não importa onde você está Vamos todos dançar Vamos todos cantar E mais um dia radiante abraçar E mais um dia radiante abraçar E mais um dia radiante abraçar Pois a festa vai continuar Com quem foi e com quem ficou Esta festa é para sempre Esta festa é para sempre É a que você sempre sonhou Vamos todos dançar Vamos todos cantar E mais um dia radiante abraçar E mais um dia radiante abraçar E mais um dia radiante abraçar